Vou mostrar os dados atualizados da Covid em outras cidades aqui da nossa região. Há pouco o Guimarães falava lá de Ipatinga, né? No Vale do Aço. E a gente tá feliz porque os números, de certo modo, estão estabilizados, né? O que a gente percebe aqui, lidando com essa matemática diariamente, a gente vê que as coisas estabilizaram. Mas ainda estamos em pandemia, gente. Não terminou pandemia, não. Muita gente sem máscara pelas ruas. Tem que usar máscara, manter o distanciamento social, evitar aglomeração. Ah, mas já tá liberado evento e tudo, gente, gente. Tá liberado com protocolo, tem que ter cuidado. Tem muita gente que tá abusando. Aí vem um novo surto, aí pronto. Tá tudo enrolado. Caratiga, 10.067 confirmados, 310 mortes confirmadas. Manhuaçu, 7.610 casos confirmados, mortes confirmadas 216. Coroaci, 506 casos confirmados, mortes confirmadas 18. Belo Oriente, 2.781 casos confirmados, mortes confirmadas 73. Ipanema, 2.842 casos confirmados, mortes confirmadas 64. Mutum, 2.264 casos confirmados, mortes confirmadas 50. Taparuba, confirmados 349 casos, mortes confirmadas 12. Os dados das Secretarias Municipais de Saúde das cidades que aparecem. A gente aproveita aqui pra atualizar os números do Brasil, tá na tela aqui. Fonte, Ministério da Saúde do Brasil, fonte oficial é essa. Confirmados 21.612.237, recuperados 20.758.597 e o número de mortes 602.099 pessoas que morreram neste Brasil, né? Que coisa, né? O número vai, passa de 600 mil redondo e aí já ficando atemorizado, né? É, o número, os números de Minas Gerais, por favor, Jário, obrigado. Confirmados 2.164.781, recuperados 2.083.158, mortes 55.106. Os dados da Secretaria de Estado de Minas Gerais.